Oi, gente! Hoje é sábado, hoje eu não vou gravar um vídeo de caminhada me levando a pet na rua, né? Que hoje é o Moreira que leva. Mas eu vou fazer um vídeo de receitinha, bem gostosa a receita, vocês vão gostar. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha-se pelo meu canal, gente. Conto com você, aqui, ó, o comentário, tá? Pra eu crescer, porque eu não tô crescendo nada. Conto com você, então. Bom final de semana e vamos pra receita. A gente vai utilizar dois ingredientes. Dois ingredientes, gente, pra receita? Sim! Uma caixinha de creme de leite e um suquinho de uva, pra ficar o nosso danoninho de uva. Vamos lá ver a receita, gente, é muito fácil, muito gostosa. Vamos lá? Despeja todo o creme de leite em uma vasilha, né? Em um potinho, em uma panelinha. Pega o suquinho de uva, ou pode usar outro sabor que eu quiser, né? De suquinho. Joga dentro. Pega a trezinha. Mexa bem, ó. Ó, vai mexendo bem mexido, ó. Bem mexidinho, ó. Vai ficar bem com a consistência do danoninho, né? Ele não vai ficar muito doce, vai ficar zedinho. Ó. Bate, bate bem, ó. Ó, aqui já deu, já. Agora vai pra geladeira, duas horas. Ó, aí você vai usar um creme de leite e um suquinho de uva, da marca que você querer. Ou maracujá, ou maçã, ou laranja. Agora eu vou trazer o prontinho. E aqui está o pronto que eu fiz ontem de noite, né? Olha a consistência. Olha a consistência. Consistência de danoninho de uva. Ó, vamos provar. Fica deidinho, gente. Fica tri bom. Que delícia. Faça se você... Teus produtinhos em casa, pegue e faça. É uma caixa de creme de leite e um suquinho. Hum. Muito bom. Peixinho. Ó. Acidinho e ácido, né? Hum. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, gente. Me ajuda a crescer. Amanhã não vai ter vídeo. Porque amanhã é domingo. Eu não vou fazer vídeo. Mas, eu desejo a você um bom final de semana. Que Deus abençoe seu lar. E não esqueçam de mim. Olhem meus vídeos aqui embaixo. Está cheio de vídeo. Por favor. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, gente.